Bolsonaro, esse já aceitou a derrota, já organizou as suas festas de final de ano lá nos Estados Unidos, na mansão de Donald Trump, curtindo o inverno no hemisfério norte, enquanto que nós ainda temos os bolsonaristas acampados nas portas dos quartéis. E esse é o assunto que eu quero abordar com vocês hoje aqui. Eu ainda vi ontem, aqui pertinho de casa, à frente do quartel do exército, lá uma meia dúzia. Essa gente nem no Natal foi para casa. Meia dúzia de gatos pingados, a maior parte aposentados. Quer dizer, não há povo ali, não é um movimento de massas, tudo isso falhou. Mas ainda temos uma parcela da população completamente fascistada, que a essa altura do campeonato pode estar disposta a qualquer tipo de bobagem. Alguns dias atrás nós já vimos bobagens acontecendo, prejuízos, carros queimados, ônibus, uma tentativa de colocar pânico social lá em Brasília, e eles ainda têm essa esperança. Quando a gente posta alguma coisa, por exemplo, no Facebook, que virou uma caixa de ressonância dos comentários do G1, uma coisa pavorosa, uma câmara de eco do WhatsApp bolsonarista, a gente percebe que ainda temos, sim, uma parcela da população pouco significativa, mas muito lobotomizada. Repetindo coisas como, o ladrão de nove dedos não vai subir a rampa. Meu Deus, prestem atenção. A rampa já foi até limpa, tudo prontinho para o Lula subir. Não adianta o Bolsonaro fugir, o Mourão dizer que não vai entregar a faixa. A faixa vai ser recebida pelo Lula. Está tudo sendo encaminhado dentro de todos os protocolos da formalidade de uma transição de governo na democracia burguesa. Não há nada que justifique essa crença bolsonarista. A família Bolsonaro já deu no pé, estão mais preocupados em evitar a prisão. Dizem que o Bolsonaro está com medo, será? E o Xandão? O Xandão não entrou em recesso. Será que dia 2 ou 3 vai sair aí a expedição de uma ordem de prisão para o Bolsonaro? Eu acho que não. Acho que não. Embora eu acredito que ele deva ser, sim, responsabilizado pelos seus atos. Legenda por Sônia Ruberti